Olha, nem dentro da escola os estudantes estão seguros. Em São Cristóvão, a violência que virou rotina nas ruas do Conjunto Eduardo Gomes ultrapassou o muro do Colégio Glorita Portugal. Uma dupla de assaltantes vestindo farda escolar fez uma arrastão na unidade. Os alunos estão com medo de voltar para a sala de aula. No Conjunto Eduardo Gomes, município de São Cristóvão, boa parte dos estabelecimentos comerciais funciona assim, com grades. Os comerciantes, que também são moradores da região, não aguentam a insegurança cada vez mais presente no local. Esta comerciante, que preferiu não mostrar o rosto, diz que prefere trabalhar assim como forma de proteção. Tem sempre assalto aqui, a gente trabalha sempre assim, de portão fechado. Chegando o cliente tem que abrir e fechar rápido, porque a gente está com medo. Segundo os moradores, os assaltos no conjunto são constantes. Seu Antônio foi assaltado há 15 dias. Morador da região há mais de 10 anos, ele tem parentes que já passaram pela mesma situação. Eu vinha saindo de casa, o cara parou a moto, colocou o revólio em mim e levou meu documento, meu celular, meus pertences. O último caso aconteceu na tarde da última terça-feira, aqui no Colégio Estadual Professora Glorita Portugal. Segundo a comunidade, dois adolescentes teriam assaltado um taxista e em seguida pularam o muro da escola. No local, eles assaltaram alunos, professores e funcionários. Por causa disso, as aulas foram suspensas. Esta jovem, que preferiu não mostrar o rosto, é irmã de um estudante que estava na escola. Ela conta que o irmão chegou assustado em casa e relata como foi a abordagem dos assaltantes. A escola tinha sido invadida por dois estudantes de outra escola, que estavam até fardados, com a escola do Armindo Guaraná, um com faca e roubaram 25 celulares ao todo. Ele está até com medo de voltar para a escola. Sim, fica, fica receoso. Com a notícia do assalto, representantes da Secretaria Estadual da Educação estiveram no local para tomar as devidas providências. Segundo o coordenador de segurança escolar, os 1.196 estudantes que estudam na unidade devem retornar às aulas ainda nesta semana. Desde ontem que enviamos uma equipe para o local, para o reforço na segurança, informamos a Polícia Militar sobre os fatos, sobre as informações que colhemos. E a SSP, por sua vez, já está realizando as buscas necessárias para a apreensão dos indivíduos que realizaram esse fato. E também acionamos a diretoria regional, no caso a DR-8, e o núcleo de prevenção à violência, que temos um grupo de psicólogos para que também venham a realizar as suas atividades para amenizar a situação nesse momento. De acordo com o comandante da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar, 25 celulares foram roubados. E buscas já estão sendo realizadas para procurar os suspeitos. Já temos noção, já sabemos um desses indivíduos quem é, e nas próximas horas esperamos levá-lo à justiça. O comandante também falou do posto de atendimento ao cidadão, prédio que fica a alguns metros da escola, que sofreu o arrastão. Hoje, por deficiência de efetiva, esses parques funcionam principalmente para nós como ponto de apoio para os policiais, para uma higiene pessoal, para um alimento, uma coisa assim. Não é exatamente um ponto onde vai ser encontrado o policial. Nós damos referência ao policial na rua, rodando e garantindo a segurança da sociedade. Então, é correto a pessoa ligar para o CIOSP ou procurar uma delegacia mais próxima? Exato. 190 sempre, as delegacias próximas, as nossas viaturas estão sempre na rua passando, mas o 190 é o número ideal para que a gente chegue. Na ocorrência no Gorita Portugal, nós chegamos em dois minutos após o CIOSP nos acionar.